Nossa senhora, tá lá mais uma Shreinersons. É aqui que queríamos estar, mapa da superfície atualizado. Agora, a gente quer ir... Aqui será? Na real eu quero vir aqui em Kakaraiko. Então como a gente está para o mesmo lado, vamos passar aqui nessa ilha e ver o que temos por aqui. Papapimbe, papapimbe, papapimbe. Santuário de Jôcio. Cara, a questão é aquilo que eu digo mais do mesmo, cara. Ofereça no santuário o cristal que aponta a luz e nós observaremos a luz que afasta o mal. Vocês viram o som da Shrine? É exatamente o mesmo som de quando a gente chega nas Shrines in Breath. Sabe, podia ter sido uma adaptaçãozinha, uma música com outros acordes, sabe? Eu vou fazer, tipo, exatamente a mesma música, cara. Sei lá. Tá, ele está lá. Então a gente faz ele coisar aqui. Charlisteron. É, mas aí tem várias coisinhas parecidas com isso, sabe? Detalhes que eu sinto que eles podiam ter dado uma mexida, uma modificada para não ficar tão parecido. Não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz. E acho que me arrependi. Viu que legal que tinha um baú pendurado, ó? Virar o bagulhinho lá para enrolar a corda e a gente conseguir pegar o baú. Genial demais. Valeu, valeu. Obrigado pela presença. Tamo junto. Olha que eu vim onde é que eu queria vir mesmo, rapá. Um pouco, né? Porque como é que eu vou levar isso aqui lá? Rapaz, eu vou ser audacioso num nível que vocês não estão ligados. Agora vocês vão vir... Ah, eu não tenho, rapaz. Não tenho. Putz, que migrilhas. Eu tenho que ir lá e girar o bagulho. Para cá, para trazer para lá, para girar para lá, para taracata. Então vem, Tulim. Tulinho maravilha. Tulinho maravilha. Agora a gente faz o seguinte. O baú está lá, a gente faz o giroflex dele da seguinte maneira. Gira. 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 Gira, gira. Ai, caçarola. Ai. Agora, seguindo as ideias são vinte. Vai, Tulim. Tulim maravilha. Agora a gente pega o baúzinho na moral. Tem que fazer armas, eu sei. Relaxa. Mapa antigo. Show de bola. Nossa. Eu não explorei nada do submundo, velho. Que decepcione. Uma decepcione. Show. Tudo em maravilha. Tinha um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Não vão cegamente nas minhas ideias, que às vezes eu viajo na Helmus. Mas deu certo, deu certo. Hoje, né? Estava votando no Cristal do Céu de Neku da Norte concluído. Benção de Rauru. Pega no baúzinho. Será que aquele baú lá de fora conta para o baú da Shrine? Acho que não, né? Vai saber. Show de bola. Resolvido a parada. Agora vamos nos... Vamos nos ir. Ah, tem que abrir aquele... Pincobol ali. Pera lá. Tu viu, tu viu? Lisinho. Já tocou a barbuda de novo? O que que tem lá, será? Podia ter um volante aqui, né? A gente não precisaria ir até Cacarico. Diz que tem, vai. Diz que tem, vai. Sim, vai. Não tem. Tem mola. Mola é legal. Mola da hora. Canhão. Mais um, mais uma. Mais uma leva. Eu tô coisado com isso aqui. Eu tô, 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 tô. Ah, é um baú, Sirson. Só que se eu coisar ali, ele vai coisar. Eu alcanço? Não alcanço. Então a gente pula aqui. Agora a gente faz o seguinte. Agora a gente vai... Ô, desgraça. Tá, o que que eu tenho pra fazer aqui? Deve ter algum biruleibe birulástico. Olha ali, ó. Ah, moleque. Que jogo sensacional, né? Eu sei que teriam outras inúmeras formas, mas... Deixa eu tentar usar o que o jogo tá me dando a opção mais prática de fazer, né? Teoricamente, com essa estrutura personalizada aqui. Feita por um famoso arquipeto catalão. Mas vamos salvar esse baú. Se não salvar, é porque Deus não quer, né? Ok. Não precisava ter botado as proteção, mas enfim. Tá lá, moleque. Mais um... Tesouro. Tesouro, tesouro, tesouro. Agora a gente assobe de novo. E a gente vai sair aqui. Onde é que eu queria ir mesmo? Vamos pegar esses... Assoflame, porque né? Lute é lute, né pai? Eu quero ir lá agora. Tudo em ventania? Fala aí meu parça. Mais um Bausations. Que contém nada mais nada menos que uma Determinação do Sábio. Vestígios da Determinação deixado pelos antigos sábios. Dizem que ao reunir quatro e oferecê-los a estátua da deusa, é possível fortalecer o vínculo com os sábios. Muito bem. Vamos pegar o nosso primeiro Coisa dos Sábios. Fechou então. Agora a gente quer ir ali. Caralho, esqueci de abrir o Parablyderson. Santuário de Massachusetts. 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 Pois é, né? Se tivesse algum youtuber ali ou alguém que ajudasse esse youtuber, né? A gravar todas essas shrines, seria mó da hora mesmo pra comunidade aí, pro pessoal, né? Tem vezes que eu tô deitado. Na moral, haja a bunda pra ficar sentado aqui o dia inteiro. 15 horas por dia. Vocês pensam que é fácil, né? Ah, essa aqui é da hora, mano. Os bonecos bobos, né? Isso aqui é os bonecos bobos. Boneco de posto, se liga. Bonecão de posto. Não, não é boneco de posto. Como é que é os bonecos bobos? João Bobo? João... Ninguém? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar. Exatamente. Olha o da hora isso. Muito bem. O que que temos que fazer aqui? Temos que entrar ali. Pra entrar ali, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar este cara aqui. Deixa eu ver isso. Ah... Ah, eu posso usar ele como catapulta também. Aqui vai. Chirrin Chirion. Ui, papi. Agora é o seguinte. Chia aqui, chalisbraun. Pegar ela, giresbraun. Pega ela, girisbraun. C Caraca, maluco. Joga como um demais, troca. a boca para ficar patutado exatamente tônico de fada agora a gente quer o que pegar esse cara aqui girá-lo tem talo desligar o menino, desligou, girou, deitou, a gente pega a lavarela, chama aqui, eu consigo ir junto? Que isso, parça? Nossa, quase que deu no buraquito, direto. Xerrião, xerri, xerrião não é uma frase do Chapolin? Exatamente. Xerri, xerrião do diabo. Nossa, mano, eu achei na minha TV clandestina, não que eu use, né? Tem um amigo meu que tem, eu vi na casa dele, todos os Chaves e todos os Chapolin, cara, tô assistindo Chaves, tô louco pra começar esse Chapolin, é maravilhoso, cara, eu preciso fazer uma tatuagem do Chapolin, tá, por que que eu quero isso aqui? Eu peguei todos os, ah, tá, eu tenho que voltar, mano, Roberto Bolanhos, Chaves, Chapolin, enfim, é algo fora do comum, cara. Eu sou muito fã, assim, ó, de rir até hoje, cara, vai, tomei na cachola, te rir até hoje das piadas, cara, saber as piadas de Cor, saber episódios, assim, ó, inteiros de Cor, e ainda é maravilhoso, cara, ah, que mentira. Nossa senhora, tá lá mais uma Shrinersons, Chaves, Chaves, Chaves. Detalhe importante, dependendo da quantidade de Orbs trocadas, os itens dos baús das Shrines melhoram, eu zerei o game sem trocar Orbs e só peguei item simples. Caraca, comprovado cientificamente, não sabia disso. Tá, o motivo de a gente estar aqui neste momento é a gente chegar... Onde é que tá? Ih, rapaz, onde é que tá? Valeu. Cadê, 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 cadê? Eu odeio esses menus, mentira. Caralho, usei duas... Nossa, mas eu sou uma vaca. Olha, Gabriel, obrigado pela presença, meu querido. Logo mais temos live de Zelda de novo. Ih, rapaz, não veio nenhuma! Será que eu viajei, não é? O que que tem? Valeu, Alinho, que tamo junto, ó. Obrigado pela presença, é nóis. Rapaz, não tem direção aqui, ô... Hum... Jesus Maria Joelinton. Eu jurei que tinha. Ah, minha vida é uma mentira. Não vou poder fazer... Uh, rapaz! Dragãozão da porra, ué! Coisa linda, né? Sapo pegajoso. Um sapo capaz de se calar e agarrar uma superfície quando cozido... Com as superfícies molhadas. Então, não era aqui que eu queria estar. Vamos fazer essa torre aqui. Daí a gente encerra... Essa live de hoje. E daí, na próxima live, a gente vai pra... Rateno. Pra falar com o seu... Rottweiler. Cara, aí tá outro ponto. Um dos pontos que corrobora com aquilo que eu tava falando. Em breve... Eu fiz 100% e eu queria começar de novo o jogo. No meu save principal lá que a gente jogou em live e tal... Que não é o clandestino, né? Que tá no PTBR. Eu fiz todas as raízes e tal. E agora eu tô com um puta medo. Tipo, porra, nem fudendo. Mas vou ter que fazer, né? Por causa da série. Mas tipo, vontade zero, 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 zero. Eu vou ter que fazer. Rapaz, uma área. Ah, quer saber? Exatamente, G. Exatamente. Exatamente. Vocês viram que eu tava comendo uma carne, mano. Muito da hora, cara. Porra, Alincão. Vai, Tulinho, Maravilha. Agora, pra você acertar a full refresh nos bichos, não acerta. Sou vaciloso. O chifre deles é alfa. Oh, rapaz. Diz que eu tô falando. Que isso? Que deselegante. Que elegante. De Vasco. De Vasco. Quase que fomos de Corinthians no Grêmio do Domingo. Gostei disso também. Ali, oh, rapaz. Se não, nada como um combo. Pedra voadora do céu com Tulinho Maravilha. Pronto, tamo na torre. Essa aqui tem treta pra abrir, não lembro. Sei que tá uma zona aqui. Isso aqui a gente pode perceber. Nada, rapaz. Liberadaça. Tower of Necluda. Chama neném. É, a treta é chegar nela, é verdade. É, as mais difíceis normalmente não tem problema, né? E as mais tranquila tem que fazer alguma coisa. Eu tô primeiro em Zelda, depois em Mario. Com o coração. Mas a razão diz que é Baldur's Gate. Mapa da superfície atualizado. Beleza. Temos a região já de Rateno, que é onde a gente vai na próxima live. Pra encontrar, pra seguir com as paradas do Hotford. Como é que é o nome dele em inglês? Javier. Né? Aqui mesmo, ó. Próxima live, então, a gente segue para lá. E é isso, meus jovens, amiguinhos, companheiros. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês são uns lindos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto